Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e esse é mais um Gambiarra Plus! A sua dose extra de gambiarras! E galera, eu quero mostrar pra vocês um pouco do meu quadro aqui, que eu uso geralmente pra me organizar. Não adianta vocês ficarem animados, não porque esse quadro aqui tá meio desatualizado. Vocês devem estar vendo aí, né? Eu tô vendo espelhado porque eu tô gravando aqui com o smartphone. Mas aqui, ó, é melhor virar a câmera do telefone. Aguenta aí! Então, geralmente eu faço assim, ó. Se tiver algum erro de português, me desculpe. Mas geralmente eu faço assim, eu coloco os vídeos de segunda e de quinta. E esse X aqui, geralmente é dia de gravação, é dia de descanso, que teve uma fase que eu cheguei até a colocar. Por exemplo, é terça-feira minha folga. E quarta-feira a preparação e edição do vídeo de quinta. Aí sexta, minha folga. Sábado e domingo é a preparação do vídeo de segunda-feira. Eu deveria colocar a folga como sábado e domingo, mas até hoje eu não consegui fazer isso funcionar, não. Mas é assim, ó. Eu peguei esse quadro aqui. Geralmente ele é vendido desse jeito aqui, né? Não desse jeito, porque esse aqui eu tive que fazer, né? Porque esse quadro aqui, não sei se dá pra você perceber, mas essas linhas são feitas com fita isolante. Eu cortei a fita isolante nesse tamanho e fui passando por eles. E o que que acontece? Por que que eu fiz isso? Simplesmente porque um quadrinho desse, aqui na minha cidade, tá custando em torno de 130, 140 reais. Não quadro limpo. Quadro branco esse aqui custou 30. Mas eu não sei por que, só pelo fato dele ter esses desenhos, essas linhas divisórias, o preço vai lá em cima. Agora vai entender por quê. Então é desse jeito que eu tento me organizar. É dessa forma que eu procuro colocar os projetos, as ideias que vão surgindo. Nem sempre esse quadro tá cheio, mas eu procuro deixar ele bem organizado pra não deixar sem vídeo. Se bem que, ultimamente, tem sido meio complicado encher esse quadro. E tá aí. Esse foi mais um Gambiarra Plus. Eu espero que essa curiosidade sobre o canal seja útil pra você que também tem um canal, ou quer fazer um canal e quer se organizar melhor. É desse jeito aqui que eu faço e eu espero que te ajude. E olha, tem outros Gambiarra Plus que eu gostaria que você assistisse, como outras curiosidades, coisas técnicas e projetos, aliás, e bastidores dos projetos. Bastidores do canal, aliás. Valeu, galera. Até a próxima Gambiarra Plus.